Música O governo federal está trabalhando para apoiar os agricultores familiares. O ministro do desenvolvimento social Osmar Terra detalhou no por dentro do governo as medidas adotadas para o fortalecimento do PAA, o programa de aquisição de alimentos. Nós temos vários programas na agricultura familiar. Nós compramos a produção dos agricultores, de famílias que estão cadastradas no Ministério. Damos um fomento também para 25 mil famílias de agricultores no Brasil. Recebem um recurso de R$ 2.400 a fundo perdido, que são os mais pobres de todos os agricultores. Eles recebem esse recurso para melhorar, começar a fazer melhorias na sua produção, comprar uma semente melhor, com apoio das associações que trabalham com a extensão rural no Brasil todo. Há uma orientação para melhorar o rebanho. Enfim, há todo um esforço que vai do agricultor mais pobre, passando pelo agricultor que tem que se manter na propriedade. A gente compra a produção. Estamos comprando leite. No Nordeste, é muito importante a compra de leite que o Ministério faz para manter o pequeno produtor na propriedade. Agora, com a crise do leite, o preço do leite caiu muito em função de uma inundação de leite em pó do Uruguai, que está entrando um tsunami de leite em pó no Brasil. Não se sabe até de onde. O Uruguai não pode ter tanto leite assim para vender no Brasil. Mas isso derrubou o preço, botou em crise toda a produção da agricultura familiar na questão do leite. E isso está levando à necessidade de a gente entrar. Nós estamos, o Ministério, além das ações do Ministério da Agricultura, de controle dessa entrada desordenada de leite, nós estamos fazendo uma compra de leite, em uma escala maior, das cooperativas de agricultores familiares para R$ 2,00 a mais por quilo de leite em pó para ajudar a segurar a produção desses agricultores e contribuir, de alguma forma, para melhorar o mercado, o valor de mercado do produto do leite. Então, são várias ações que nós fazemos, desde a água no Nordeste, as cisternas, toda essa parte da agricultura familiar entra muito fortemente no semiárido do Nordestino. Então, é um conjunto de ações que nós fazemos para melhorar e para garantir que o agricultor possa continuar na sua propriedade.